E aí galera, de volta, mais um vídeo pro canal, quarta-feira, dia de vídeo oficial Vamos nessa, trazendo um jogaço de Mega Drive É um daqueles 10 jogos que o Mega Drive tem, né? Que é o Quackshot E estrelando aqui o nosso velho amigo de guerra, né? O Pato Donald Cara, como faz falta o jogo desses personagens hoje em dia, né velho? E eu não tô falando de jogo... Ah, porque ele apareceu no jogo da Square Eu não tô falando disso, eu tô dizendo que ele apareceu naquele jogo Eu tô dizendo que faz falta jogo desses personagens em si, saca? É, é... Sei lá, cara Uma aventura do Pato Donald O Pato Donald mesmo, uma aventura dele, sabe? Uma historinha dele E... Velho Como era bom esse tempo que você tinha jogo do Mickey, jogo do Donald E você tem o jogo do Pateta, que inclusive eu vou trazer no futuro pro canal, né? Tem o jogo do Goofy Que é o Pateta em inglês, né? Tem o Goof Troop, né? O jogo... Que é um dos 10 jogos de Super Nintendo E tem o Goofy do Mega Drive Que quase ninguém conhece, cara E que é um joguinho muito bacaninha É um super jogo do Pateta? Não, não é um super jogo do Pateta Mas é um jogo bom, cara É um joguinho que vale a pena jogar, sabe? E que ninguém fala, é bizarro isso Mas... É... Também eu quero falar aqui Enquanto o jogo tá demonstrando Que hoje é tarde Na tarde do dia de publicação desse vídeo, né? Hoje é... Hoje é que dia, meu Deus? Deixa eu ver aqui no calendário Hoje é... 6 de Março Então hoje, às 3 horas da tarde Vai ter um evento da Xbox Um evento de parceiros Que eles vão dar mais detalhes dos jogos que estão por vir Tem aquele... Eu acho que é da Capcom, né? Acho que é... Kunitsugami Kunitsugami Que é o Path of the Gods, né? Que é um jogo ali com a mitologia japonesa Eu acho que tem a ver alguma coisa com... Eita, cara Não é Amaterasu, não É o... São os dois deuses que... Pelo que eu vi, assim, do trailer Parece que tem alguma coisa a ver com a... A lenda de como o Japão foi criado, né? Que é a deusa Que ela se exila no... No que seria o... Uma coisa parecida com o inferno, né? Da mitologia cristã Que... E ela dá luz a demônios e tal E você vê aqueles bichos saindo daquele portal E parece que tem uma moça dentro do portal Eu me lembrei um pouco da... Da mitologia, da criação do Japão, sabe? É... Pra quem quiser ler sobre o assunto É muito interessante Você vai ver que eles usam muito isso nos jogos deles Eu acho massa você ter jogos vindo com essas temáticas Japão aí voltando com tudo Mostrando que a suposta crise dos videogames Ela só existe pro pessoal ocidental Que tá aí nessa loucura de... FPS e jogos militares E corrida e... Enfim É muito jogo parecido, sabe? Sair no ocidente Pelo menos é o que eu vejo, é o que eu sinto E eu não vejo muito isso no Japão O Japão tá lá, pô Usando as lendas deles Fazendo jogo de anime Fazendo as coisas que eles gostam de fazer E é isso aí Você tem muito jogo... A China começando a chegar aí com força, né? A Coreia também A Coreia do Sul Tem que vir mesmo, cara Se a galera tá querendo seguir aquela mesma linha do jogo sempre De guerrinha e corrida Tem que vir um jogo diferente e botar pra descendo esses caras mesmo Pra os caras pra parar com essa... Com essa, digamos assim... Tirar a cabecinha do travesseiro, né? E começar a trabalhar Então é isso aí Sim, já tem gente lá, né? No chat da Microsoft Dizendo Queremos ver Fable Queremos ver State of Decay E tem dizendo que é um evento pra estúdios parceiros, né, cara? O pessoal não consegue ler e interpretar o texto do anúncio É impressionante Mas vamos nessa Espero que seja um bom evento Vai falar um pouco mais daquele Tales of Kinzeira também É... Qual foi o outro que eu vi, meu Deus? Que era o... Deixa eu dar uma olhada rápida aqui É o... Path of the God Sim, o The First Berserker, né? Que é... É outro jogo aí que eles vêm mostrar mais detalhes Se tudo der certo, né? Eu vi o trailer do jogo e eu achei muito interessante, cara O... Esse Tales of... O The First Berserker Cara Jogo porradeiro Oriental Com... Com... Samurai Fantasma e tudo mais Pô, quero ver mais isso, cara Mais coisa oriental Chegando aí de novo Jogo com Samurai Jogo com... Isso, cara Jogo de Ninja, né, cara? Tenho que trazer Shinobi Então... Estamos precisando de mais jogos com Ninja Eu não tô dizendo Ah, porque tem ali o... O... O joguinho de Ninja Não Eu tô dizendo Jogo com Ninja Jogos grandes de Ninja Tá entendendo? Tipo Ninja Gaiden Cadê um Shinobi novo aí, sabe? Cadê um Tenchu novo? Que era jogo de Ninja mesmo Se esgueirando na sombra Sabe? Tá faltando isso No México Tá em crise Claro que tá em crise, velho As paradas massas que vocês têm Tão tudo dentro das gavetas guardado Sabe? Você vê... A Naughty Dog virou um estúdio de The Last of Us Ela faz isso hoje em dia Porra, mano Traz um troço diferente Que a galera se interessa Sabe? A galera Tudo bem The Last of Us é um sucesso Mas vai chegar um ponto Que ninguém mais vai querer jogar The Last of Us 2 De novo, cara Sabe? Mas é isso Era de ouro da Disney Quackshot Vamos embora Start, irmão Vamos passar vergonha Com classe hoje Pra quem não conhece esse jogo Ele é estilo... Ele é um... Não vou dizer que ele é um Metroidvania Porque você não ganha XP, né? Mas ele tem aquele vai e volta de cenário Você conseguindo itens que destrava Certos pontos do ambiente pra você, né? Vamos nessa Startaivos, irmão Aí, um belo dia O dono de... Foi através de um... Pegou um livro velho Mostrou no estúdio de patinhas Mostrou lá pra galera E tal O que é que acontece? Se eu não me engano, a história desse jogo Ele quer um presente pra margarida Alguma coisa assim Ele vai atrás de um diamante Alguma parada perdida Você vê o cara que se importa, né? Veja que ele sofre pra conseguir um simples presente, né? Eu acho que é essa história Eu ainda não lembro mais Deixa eu ver Aqui o A é o item especial Aqui você atira Aqui você pula Clássico B atira C pula E o A é o item especial Como tem que ser Vamos nessa Aí você... Você não mata os inimigos aqui Tem um item que mata Mas esse... O desentupidor É basicamente você deixar o inimigo atordoado Por um tempo O frango Como sempre Em todo bom jogo Ele... Ele vai te dar ali o... Ué, porque ele não tá subindo assim, hein? Ele vai te dar o... A energia, né? Que todo inimigo deixa cair frango, né? No... Ah, consegui adiantar uma boa parte do cenário ali A pimenta Ela te deixa invencível por um tempo Eu nem lembro se existem mais lugares com pimenta Fora essa primeira cidade, cara Eu acho que é um dos itens de invencibilidade mais inútil de todos os jogos Aí você fala com esse carinha Ele diz que o seu desentupidor não... Tipo assim... Tem uma parede no cenário Então você não vai conseguir ir em frente Então você precisa... De uma ferramenta que permita você subir nas paredes Beleza Aí o que é que acontece Se você deixar essa paradinha aqui, né? A bandeirinha Aí você tem, ó... Call the airplane Então você vai chamar o avião Eu não lembro se é o botão C É o botão C Aí os sobrinhos dele vêm E você chama o avião Ó, Doc Borg tem uma parede no caminho Você já sabe que não tem mais como você avançar Então vamos pra próxima fase Que é o México Você tem aqui a Transilvânia Mas não vamos nela agora, não Até porque é o México que a gente tem que ir Que é a segunda fase, digamos assim Vamos nessa Aperta C Vai chamar o avião Os sobrinhos vão lhe deixar lá Olha só Aí você deixa o carinha tonto aqui Eu não lembro se eu apanho dele com ele tonto, né? Mas se você chegar perto dele Ele exploda e cai um monte de espinho Ah, de novo, cara Aí tem esse bichinho aqui, ó Que ele deixa... Nem lembro pra que serve o dinheiro nesse jogo Acho que não serve pra nada, não Meu irmão Ó, aquilo que eu falei Você chega muito perto Ele... O cacto explode, só Aí é bom sempre você Atirar antes Que é pra o bicho ficar naquela paralisia básica, né? Tem alguma coisa aqui em cima? Não tem não Tem um lugarzinho desse Que tem uns itens pra você pular junto com ele Aqui Deu exemplo, ó Já... Isso, parabéns Já começa fazendo besteira logo no começo do vídeo, cara Mas é um jogo lindo, né, cara? Você olha assim, putz Além de ser uma aventura massa Que é isso que falta hoje nisso, sabe? Uma aventura, cara Eu não tô dizendo que não tem Mas não tem na abundância Que tinha nessa época, sabe? Vamos lá, vamos lá Opa Não é um jogo tão difícil Ele requer... Um pouquinho de reflexo e... E você ter uma atenção no cenário Não sair correndo feito maluco Porque ele é aquele jogo de você aproveitar mesmo, sabe? Ele tem uma corridinha, se eu não me engano É no botão A Ó, você pode dar uma corridinha, ó Se segurar aqui, ele dá uma aceleradinha Mas não tem... Não tem muito estresse, não, sabe? Aqui ele vai... Vai soltar a casa de abelha Eu vou levar uma pancadinha, mas nada não É... O cenário aqui, ele não... Não fica se movimentando por padrão, sabe? Ele... Ele requer que você chegue perto Ai Mas é um jogo bem tranquilo, sabe? Se você for prestando atenção Claro, vai dar um game overzinho aqui e ali Aí dizendo, ó Você não sabe que você precisa de uma chave especial Para entrar nessas ruínas Beleza, eu não sabia não, dona Aí um item de exploradores Obrigado, doce senhorita Vamos lá Eu já tenho... É, eu peguei o milho de pipoca Aí eu vou chamar o avião de volta Já deixei uma bandeirinha aqui A gente chama o avião Eu não lembro Se a gente volta para a Duqueburg Ou se a gente vai para a Transilvânia Vamos para a Transilvânia? Só para a gente ver uma fase nova Tá bom, gente Sai do meio aí O sorvetinho que alguns bichos deixam cair Ele enche uma bolinha ali da sua vida E se você prestar atenção A sua vida tem bastante bolinha, sabe? Ah, cara Esse morceguinho, ele fica escondido no cenário Atrapalha bastante, sabe? Cara, como o jogo não tem tempo Vamos aproveitar a parada Olha o detalhe desse cenário, cara Água escorrendo pelas pares Tudo bem bonitinho Olha aquela floresta lá atrás Com aqueles rostos nas árvores Eram pinturas, sabe, cara? Cadê essa parada hoje em dia, mano? Opa, morri Se na água É Morte instantânea dentro d'água Se eu der um game over E tiver pouco tempo de vídeo Eu Apanhar no mesmo lugar, né? Porque a gente não pode Quando você está no vício do jogo Que esse é um dos cartuchos que eu tenho No meu Mega Drive mesmo, sabe? Aí você tem um Você chega num vício Que Você sabe O lugar certo de De pular Sabe quando você está no vício Do cartucho mesmo? Aí você sabe A hora certa de apertar o botão Cada bicho que vai aparecer Deixa eu tentar de novo Ó Eu sabia a hora certinha de pular Pra trás ali E bater com o desentupidor nesse Monseguinho, cara Os inimigos vão estar sempre Perindo no mesmo lugar, sabe? Então é É de boa demais Assim Ó Peguei um pouquinho mais De milho de pipoca Recuperar O life lá Que ele tirou Aqui você espera Ó E a música é legal, né, cara? Você Eu acompanhei ele pra ver se tinha Uau Esse é o famoso castelo do Drácula Conveniente, né? Você encontra o famoso castelo do Drácula Será que já dá pra gente ir aqui dentro? Vamos entrar Vamos ver o que acontece Eu não lembro, cara Faz muito tempo que eu joguei isso Ah, eu acho que a gente vai falar com carinho aqui Ó Fantasminha É isso mesmo, ó Você não tem É Alguma coisa pra explodir essa parede Então você não pode Ir mais longe Beleza A gente volta A 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 Ela mencionou o Duke Burg, né? Então vamos aqui Chamar o avião Eu não lembro se agora É A gente tem que ir pra Duke Burg de novo Ela vai falar com o carinha lá Vamos ver Ó Ah, ei Você viu a A chave do herói? Aí Eu tenho isso aqui Você é um herói? Eu estou tentando ser um herói Então pegue isso E boa sorte Você pegar a parada É muito na confiança Né, cara? Você é um herói? Sim, eu sou um herói Ah, que bom Está aqui essa chave secreta Que serve para os heróis O cara não pede Nenhuma prova Nem nada Sabe? É na confiança mesmo A parada inocente Chama o avião Aí agora que a gente Está com a chave A gente volta lá No México Que a senhorinha disse Que a gente precisa da chave Para abrir o templo Né, aquela ruína Aí ela vai falar Ah, você pode abrir a porta Só usar a chave Beleza Aí você fica aqui na frente Aperta pausa Vem para a chave Usar Donald usou a chave E vamos nessa Cara, eu adoro essa fase É, eu não Eu vou dizer uma parada Muito louca agora Mas o pessoal Que está acompanhando o canal Já deve estar acostumado Vocês já chegaram a comprar Uns biscoitos Que eles vendem Dentro de uma De umas embalagens de metal São umas latinhas Com uma tampa Que você abre Aqueles biscoitos sortidos Eu acho essa fase Parecida Como se ela fosse feita Desses biscoitos Que vem nessas latas Parece que é uma fase Feita de biscoito Pegar aqui A gente sai A gente dá Esse pulo Não, tem que esperar Ele descer um pouco mais Você usa isso aqui Como plataforma Tá ligado? Pá Pá Tá vendo o esquema E aí você vai descobrindo Ah não Tem que esperar ele subir É isso mesmo Ele sobe Cara, mas é uma fase Feita de biscoito Não tem que entender Isso da minha cabeça Aí você espera De novo Ah cara Peraí, ele pega aqui Pega não Tem que pegar Tem que dar o pulo certinho Isso Aí você pula Se você tentar pular com ele De movimento Você leva dano Ah cara Não lembrava desse maluquinho Do fogo Olha isso Garotiei, garotiei Aqui já é uma fase Aqui já é uma fase Você tem que tomar aquele cuidadinho Sabe? Não queimar o pulo Do dor Aqui no fogo Ó, mas é uma parada simples É uma parada simples É questão de você ter ali A paciência Dar aquela esperadinha De vez em quando Soltar um bichinho desse Que pode vir os carinhos do fogo Eu não lembrava dos carinhos do fogo Cara Faz muito tempo que eu joguei Desse maluquinho da pirâmide Aqui ó Você aperta o botão de pulo Quando ele tá abaixado Ele dá essa rasteira Bizarra Pegar um pouquinho De milho de pipoca Esse milho de pipoca Ele é legal Porque ele mata Alguns inimigos Sabe? Dá pra eu subir? Dá não Deixei muito alto Vai, vai, vai De novo, cara Você tem que ficar Marcando aqui A altura certinha De novo Burro Deixa eu ver se dá Agora dá A gente espera Eu não sei se a gente sobe É nesse É nesse aqui mesmo A gente espera ele subir Aquele mesmo esqueminha Tá vendo? Pra cá A gente tem que vir aqui Eu não lembro Cara É porque você vai e volta ali Só pra poder escapar Desse bichinho É isso mesmo Vamos lá A gente espera Não, não, não Sai, sai do meio Sai do meio Deu Ah, eu tinha dado, cara Sai Isso É só quando ele para ali Dá pra atirar de boa Aí você vai Sobe aqui Não dá Tem que deixar mais baixo Vai, vai, vai Não Não Agora dá Você vai Opa Não Oh, cara Dá? Dá não Cara, que lugar chato Desse aqui Olha só isso Duas vidas Não dou Mais uma Mais uma E eu já era Sai Sai Sai, sai, sai Isso Dá Deu O problema é isso aqui Dá Dá não Morri É porque se você errar o pulo Automaticamente você apanha ali Não tem nem o que fazer Caramba, velho E aquele Espera aí Ele Ele agarra no pulo Agarra não Tem que ficar no chão Para ele poder subir Vai, vai Vai Espera aí Vamos pegar logo isso aqui, né Oh, irmão Vai, vai, vai Vai, vai Nem precisava de tanto esforço, né Cara É um tiro fácil de dar Mas o cara destreir nada É uma bosta Mas parece muito Com a fase feita de biscoito, né Se você olhar assim Sai, sai, sai Sai, sai Sai, sai Deixa em paz Eu podia usar o milho de pipoca Naqueles caras ali, né Para matar logo eles Mas Apanhei Fui garoto Aliás Eu ainda tenho o milho de pipoca Tem, ó Você acumula Isso é bom Isso é bom Então O milho de pipoca Aparece de novo aqui Acho que não Deixa eu dar uma olhada Aparece de volta, ó Mas não é um bom negócio, não Sai, sai, sai Ficou muito alto E a cara do pato, né Eu acho interessante Esse Esse Duckverse, né Da Disney Que ela não aproveita mais Isso, né Que tudo tem a ver com os patos Então você tinha A cidade dos patos Você tem a Nova York Dos patos Era Isso era muito legal, cara Sai do meio Vamos lá Aí aqui a gente vai pegar O desentupidor vermelho Sabe Com Se eu não me engano Não sei porquê O pateta Tá no final Dessa pirâmide Lá no finalzinho Não, amigo Eu já tô ligado Aqui em você No final dessa fase O pateta Tá esperando a gente Lá E aí ele entrega A gente O desentupidor De De pia Ó Aí Cara Olha como o pateta É bem desenhadinho Tudo nesse jogo É muito bonitinho Cara Donald Isso Isso É O que você está fazendo aqui Pois é, né Apenas Olhando por aí É Eu tava Dando uma olhada Por aí E vim parar Dentro de uma pirâmide Secreta Aqui Apesar de uma chave De herói Encontrei Essa estranha nota Eu não sei O que fazer com ela Também encontrei Essa divertida coisa Com o desentupidor Talvez você Atirar com isso Nas paredes E coisas Você vai ajudar Você a chegar Em lugares altos Tá vendo O diálogo dele Ele meu que já Te ensina Olha Esse desentupidor Aqui Giro no dukeburg Está esperando por você O dono de pegar A nota E o desentupidor Vermelho Então você tem Uma nota Para entregar Alguém Lá em dukeburg E agora Olha A gente pode Entendeu Como é o esquema Eu não lembro Se dá para a gente Subir aqui Eu não sei Se tem alguma coisa Aqui Vamos ver Se você pula Mais alto No desentupidor Também tem isso Aí todas aquelas Peças que você Tinha para subir Elas estão Desapareceu tudo Sabe Porque agora É só você Voltar o caminho Para ir lá Para o local Onde está o avião Para chamar o avião E voltar para Dukeburg Onde você vai usar O desentupidor Vermelho Para subir Naquela parede Que você não Não podia subir Antes Está vendo O esquema Que eu falei Do Do Metroidvania Que esse jogo Tem Mas que não É Metroidvania É só Metroid Porque Metroidvania Você teria que Ganhar XP Como tem Castlevania Aqui você Só pega Os itens E segue A vida E você Vê que é Um cenário Bem Estruturado Né Cara Ele 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 não É só Bonito Graficamente Ele O caminho Que você Percorre No cenário É Bem Digamos Assim É uma parada Bem estudada Sabe É feito Para você Ir com calma Prestando Atenção Na parada Ele Ele é punitivo Para quem Não presta Atenção Como Estava Acontecendo Comigo Saímos Da pirâmide Ó A gente volta Aqui Para a bandeirinha Aperta Start Chama O avião Simbora Aí Ele mandou Vim Para Duke Bug Beleza A gente Vem Para cá Aí A gente Precisa De um Item Que exploda Aquela Parede No Castelo Do Drácula Então A gente Não vai Para lá Enquanto Não tiver O item Olha Que legal Agora Você Vem Para Aqui E O cenário Continua Aqui Esse cenário Ele tem Uma parada Muito Interessante Essa Essas Cornetas Que estão Na parede Ela Dispara Um som Você Vê Que vai Escrita O boom Eu Achava Que isso Era Um Parafuso Gigante Quando Eu Era Criança Era Um Parafuso Nas Paredes Eu Nunca Imaginava Que Era Uma Que Eram Cornetas Sabe Franguinho Não Lembro Se tem Um Caminhão Ali Por Cima Você Dando Desentupidor Ali Eu Realmente Não Lembro Mas É O Caminhão O Caminhão O O O Caminhão 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 O Caminhão O O Caminhão 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 O E Irmão Safadeza Sim Os Desentupidores Eles tem um tempo fixo Para você É Tem um caminho ali Vou tentar ir Vamos Vamos ver o que Aqui tem Pode ser que não tenha Nada Era um cortador De caminho Só Servir Para nada Quase que eu Apanhava ali De graça É Tudo Muito Aquela Vibe De Cartunzinho Dos Anos 80 Tudo Bem Desenhadinho O Pai Irmão Vamos Por cima O O Irmão Olha Olha que legal Tem um dirigível Com a cara Do Mickey Ali Poxa Você Vê Que A gente Já Passou Eita Aqui Eu não Lembro A hora Que a gente Tem que A gente Pular Se não Me engano De um Poste Para o Outro Aquela Parada Disney Para caramba Né Cara Você Vê Ali Eita Eu pulei Na hora Errada A lua Tem um Rostinho Cara Faz Falta Sabe Esse Esse Clima De Fantasia Sabe Esse Clima Mais Criança Dos Desenhos Animados Cara Todo O Jogo Deu Um Guerreiro Que Luta Contra A Escuridão Caramba Velho Ok Não Pode Ser Um Guerreiro De Boa Era Proteído Pelo Outro Caminho Mas Deve Dar Game Over Sem Problema Tenho Duas Vidas Ainda Aqui É Você Decorar Não É Difícil Você Decora Só Isso Você Pá Aperta O Botão Aí Você Vem Aqui Pulei Muito Antes Vamos Lá Se Se Eu Não Me Engano O Retorno Para Esse Caminho Ele É Bem De Boa Sabe Você Agarra Um Trilho Desse Ele Já Lhe Traz Direto Não Tem Muito O O Fazer Não Deixa Ver Se É Nesse Aqui É Só Você Prestar Atenção De Tal Cho Quim Para Não Fazer Esse Tipo De Coisa Aí Você Vem Fala Com Um Amigo Aqui Esse Cara Era O Professor Pardal Aí Aqui Ele Chama De Giro Aí Eu Não Sei Se Esse É O O Nome Eu Não Lembro Se A Beleza Me Dá A Novo Tá Vendo A Bob Gun Arma De Bolha Então É Ela Que Vai Destruir Aquela Parede Lá Na Transilvânia Ó Chama Ele De Giro Tá Vendo Ó Pra Gente Aqui É Professor Pardal Dona De Pegou Munição Da Arma De Bolha Beleza Ó Tá Vendo Ali Em Cima A Bob Gun A Gente A Tem Pop Corne Que Sabe Que É Pra Você Voltar Pro Avião E A Gente Ir Pra O Castelo Do Drácula Vamos Nessa Que Jogo Bonito Né Cara Você Olhar Assim Putz O que Que Tá Faltando Pra Galera Fazer Jogos Bons Assim Bonitos Não Precisa Ser Fotorealista Cara A Gente Quer Que O Jogo Seja Bonito Que Ele Tem Um Clima Bom De Fantasia Sabe Pouco Mais De Pipoca Que A Gente Desce Isso Ah Põe A Mesmo Só Quero Ir Embora A Gente Enche Aqui Pega O Frango Que Enche Tudo Deve Vim Um Carinha Aqui Que Da Aqui Tem Que Descer Pra Cá Se Não É Isso mesmo Aí A Gente Volta Sai Do Topo Da Cidade Vem Pra Bandeirinha Chama O Avião Aí Agora Que A Gente Tá Com As Bolhas A Gente Pode Vim Aqui Pra Transilvânia De Volta É Isso Que É Legal Né Cara Você Vai Pegando Itens Que Te Permitem Avançar Naquele Sema Que Você Já Tinha Ida É Só Você Se Ligar No Texto Ó Exploda a parede Com A Munição De Arma De Bolha É Mas Por Que O Herói Veio Até Esse Lugar Assustador Até Um Lugar Assustador Como Esse Né Estou Procurando Pelo Rei Garu Pelo Tesouro Do Rei Garuzia Tesouro Do Rei Garuzia Agora Eu Lembro Quando Drácula Tinha Esse Tesouro Tinha O Mapa Desse Tesouro No Castelo Dele Mas Eu Não Sei Se Também Não Sei Não Mas A Tentar Né Só Que Esse Tiro Ele É Contado Então Você Precisa Se Ligar Opa Então Assim É Você Não Ficar Gastando Com O Que Não Precisa Bota De volta O Desentupidor Sai 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 Aqui A Gente Sobe Ó Barril Esses Barris Às Tem Ele Tem Assim Os Itens Legais Para Você Pegar Mas Ele Pode Ter Também Alcatrão Dentro E o Alcatrão Te Faz Mal Opa Peraí Irmão Cara Olha O Quadro Do Do Pato Da Drácula Ali Ó Observando O cenário Era Muito Legal Isso Cara Você Quando É Criança Olha Uma Vidinha Que Bom Você Vê Esses Detalhes Cara Esse tipo De coisa Que Você Viu Nos Desenhos Sabe Troca De Arma De Novo Você Já Começa Nesse Esqueno De Ficar Trocando De Arma Porque Cada Uma Já serve Para Uma Diferente Diferente Para E Acho Que Tem Um Espelho Desses Que Se Você Usar A Munição De Pipoca Aqui Você Mata Mesmo As Caveiras Sabe Se Pular Aqui Em Sino Opa Pegou munição Da bolha Ótimo É Sempre Bom Você Dar Um Tiro Nos Barris E Se Afastar Um Pouco Sabe Trocar Para O Coisa Aqui Para A gente Não Estar Gastando Munição Sem Necessidade Né A gente Tem Que Entrar Aqui Acho Que Aqui É Dentro D'água Quer Ver É Isso Mesmo Dentro D'água Ele Pula Bem Alto Dentro D'água Mas Isso Não É Exatamente Legal Sabe E Muito Lento Também Cara Vamos Desse Sim Não Precisa Se Preocupar Com Fôlego Certo Aqui É De Boa Demais O Fôlego Dele Não Existe Contador De Ar Na Verdade Aqui Sabe Sai 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 Isso É Só Para o Jogo Ficar Um Pouco Mais Lento Você Se Preocupar Um Pouco Mais Mais Vem Aqui No Cantinho Tem um lugar Tem 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 Pouco De Ali A Gente Encha A Vida Ali Cara É bom que o desentupidor aqui ele te dá um impulso muito grande cara Não Pelo menos tem um item que enchia tudo né Para a gente Não ficar triste demais Saímos Aqui a gente tem que se abaixar toda vez que ele for olhar para trás Então quando ele sorrir você se abaixa para ele não lhe ver Então você tem que vir Vai nessa Vai nessa Aí você abaixa Aí vamos botar a arma de bolha Que é para a gente fazer isso Deixa ele sorrir de novo Ó Se ele sorrir e olhar para trás e ele te ver Ele vira um monte de fantasmas que vão tirar a vida sua Sabe Ó Aí espera um pouco Só no esquema Aí você abaixa de novo Só aí nessa Nessa brincadeira Só sem pressa Pega a Eita Não sei se era ali Cara Deixa ele sorrir Tem uma paradinha aqui ó A gente volta a tela Olha O Bobogun aparece de novo Espera Olha ele vai sorrir mas Ó Tá vendo ó Vem um monte de fantasma Atrás de você Usou o Uma paradinha aqui ó Tem uns negocinhos para a gente pegar Sabe Eu não lembro se é essa porta Que é para a gente ir Que se eu não me engano tem caminhos alternativos Digamos assim Ou é um joguinho de paciência Você vai aqui nessa Nessa brincadeirinha Só E você vê que Não é que ele faz nada demais Com as capacidades do Mega Drive né Ele é só um jogo bem feito Cara É um jogo feito Direito Quase que não dá Ali você tem que dar uma Uma carreirinha Sabe A gente bota a arma de bolha de novo Deixa eu cair o alcatrão Aí volta Pula Não tem muito segredo não cara Ó Franguinho Para encher a vida Aí a gente volta Para o carinha lá de novo Ele vai sorrir Vamos esperar Espera Você tem que estar Abaixado E parado Se você estiver fazendo Essa rasteirinha aí Enquanto ele olha Acabou para você Sabe Fica quieto aí Fica quieto aí Fica quieto E você vê que A parada Eu estou inocente Né cara É um fantasminha Que você tem que ficar Abaixado E quando ele está sorrindo Mas que falta faz isso Né velho Eu pelo menos sinto Falta dessas coisinhas Essa época Mais inocente Sabe em quanto Que eu podia passar Meu avô Ele tinha Vamos embora Vamos embora Ah cara Meu avô Na casa dele Tinha um álbum Antigo Dos gibis De pato Donald Album de figurinhas Sabe Que tinha umas figuras De um desenho Do Donald Que ele ia para uma mina Era o dono de minerador Uma parada assim E eu já tinha assistido Dezena TV Mas você vê aquilo Impresso Em figurinhas Coladas no papel Era uma parada Tão mágica Cara Aquela imagem Meio borrada Meio ilustrada Da tela da televisão Ela Ela Tinha uma espécie De mágica Sabe Naquilo ali Que era diferente Cara Ah Eu não sei se é para ir por aqui Eu realmente não sei Ah Eu estou ligado Deixa eu ver se dá para subir ainda Dá não Deixa eu abastecer aqui Minhas bolhas Eu já sei o que é Em vez de eu estourar Aquele negocinho Eu preciso ir Por cima dele Sabe Vá 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 Olha ele para cá Chegou a memória De volta Ele vai repetir Você vai ficar preso aqui Fazendo esse mesmo ciclo O tempo inteiro Até você descobrir O que é para fazer Ele fica repetindo O jogo Mas é uma parada Bem simples É porque eu não lembrava Como é que era Só Abaixa É engraçado Eu estou na frente dele Mas como eu estou abaixado Eu estou invisível Opa Abaixa Ó O esquema é aqui Tá vendo Olha A gente tem que trocar aqui O Com essa arma Ó Vem para cá Abaixa Ó Parada simples Aí vai A gente pula aqui Pronto É isso Aí aqui A gente vai enfrentar Acho que o tigre A gente troca para a bolha É não É o Drácula A gente vai usar o tiro De pipoca É isso É isso mesmo É o tiro da pipoca Sai irmão Aí você vem para cá Aí um tiro você mata os morcegos Com outro tiro você Com o desentupidor Até que Se eu não me engano Dá para você causar dano dele Mas é bem mais chato Sabe Você tendo o tiro da pipoca Guardado Ó Já funciona E o tiro da pipoca Ele é muito forte também Donald pegou o mapa do tesouro Vamos nessa Beleza Aí o mapa do tesouro É para a gente levar aonde Meu Deus Eu não lembro se a gente leva lá Para o professor Pardal Eu realmente não lembro Vamos chamar o avião Eu peguei o mapa do tesouro De verdade Então a gente volta Ah É isso Tem a Transilvânia Mestre do Kiburg Aí você tem o navio viking Você tem aqui Você tem aqui O Egito Você tem o palácio do Marajá Aliás O Egito Não Transilvânia E você tem aqui O Polo Sul Cara Eu não lembro Para onde a gente leva O mapa Vamos aqui no navio viking Jogar só mais um pouquinho A gente encerra Beleza Já foi um ótimo vídeo Do Quackshot Falei Do evento da Microsoft Tá de boa Eita velho Toda vez eu aperto Sem querer É para apertar Start Eu aperto o botão Do controle do Xbox Ele chama o menu Do retroarco Que saco Aqui ó Pá Ah meu irmão Peraí Eu sei São inimigos Relativamente simples Né cara É só você prestar atenção Que é o que eu não estou fazendo Aqui quebra É só você ir nessa Ó Você vê que a madeirinha Diferente é a que quebra Não tem nem como o cara errar Irmão Que safadeza Deve ter um bicho aqui Que vai me matar É subindo aqui Ah você vai para o topo Do navio É isso mesmo Deve ter uma Um negocinho Para encher um pouco A vida aqui Aqui a gente tem que ir Com calma né Ó Por causa disso Só a gente ir devagarzinho Para tentar não perder O pouco que a gente tem Ó Enchemos um Ó Vai nessa macia Ó Tem aqui A gente vem até aqui Pá Vamos voltando Olha Uma vidinha Aí volta Que ele é um precipício Eu quero ir nesse De cima A gente desce Devagar Devagar Não vamos nos apressar Tem que ter cuidado Com esses ajudantes Aí do bafo de onça Eu sou a única pessoa Que lembra que o nome Desse cara é Bafo de onça Alguém do canal Lembra desse Desse inimigo Você tinha tantos Personagens icônicos Né cara Na Disney Você tem ali Você tem o Bafo de onça Você tem o Mancha negra Você tem o Rodolfo Que é inimigo do Mickey Que é um Acho que ele é uma Fuinha Alguma coisa assim Fala aí irmão Ó Isso é terrível Terrível Qual o problema Eu era o capitão Desnavio Mas eu fui Eu fui afugentado Por fantasmas Se você Pegar o navio De volta pra mim Eu posso dar Você O diário dos vikings Que vai ajudar Você a encontrar O grande tesouro Dos patos Olha só Um viking Tem o mapa Do tesouro dos patos Ótimo Eu farei isso Por favor Entre no navio E se livre dos fantasmas Tá Beleza Eu preciso Da chave Pra entrar no navio Nós não temos Né Então a gente Chama o avião Ó Naquele mesmo esquema Abriu fases novas Mas você continua Chama o avião Aí você já sabe Que não dá pra avançar Aqui mais Aí você vem Vamos aqui no Egito Vamos dar uma olhada No Egito E eu vou encerrando o vídeo E eu vou encerrando o vídeo A gente vai ver o Egito Aí você Você vê que continua O bafo de onça Né Ó A pimentinha Deve Deve ter mais luz Aqui pra gente Cara Opa Milhão de pipoca Né Sempre bom Vamos Vamos Isso Eu posso passar aqui? Posso não Tem que encontrar o caminho Que saco Vamos nessa Mas o caminho é simples Ó Você espera aqui um pouquinho Aqui já dá pra gente ir Ó De boa demais Olha a pimentinha Mais uma E a gente fica invencível Tá irmão Eu nunca entendi O que é esse bicho Que sai da areia Cara Hum Um franguinho Pra encher a felicidade Né Isso 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 Essa porta Está fechada E eu não posso entrar Beleza Chamamos de novo O avião Tá vendo como o jogo Vai progredindo E é uma progressão gostosa Cara Dá vontade De você continuar Sabe Temos o palácio Do marajá Que a gente vai enfrentar O tigre Do marajá Eu não lembro O que é que ele dá De presente Pra gente Mas vamos no polo sul Que é pra mostrar Pra vocês Uma fase de gelo Que o do marajá É um cenário Muito lindo Cara Mas o Fase de gelo Tem uma coisa especial Né cara Cara Como fazer tempo Que eu estou Dessa música Que você tem que ir na Na safadeza Tem que ir devagar Ele não pula Ele não pula Quando ele está Deslizando O que é que acontece Aqui Ele pula Mas as vezes Quando ele está Deslizando Você O personagem Ele meio que Sai do chão Quando ele desliza Na descida Aí você tenta Pular Mas o jogo Não registra Que o personagem Está no chão Da fase Ó A gente vai precisar Se eu não me engano A gente tem que ganhar Uma lupa Que é pra botar Ela no sol E derreter Esse gelo Aí a chave Do navio do viking Está aqui dentro É isso mesmo A gente tenta Ficar aqui na bandeira Pra chamar o avião Eu não lembro Quem dá a lupa Pra gente Mas a gente Vai pegar a chave Do navio viking Aqui Então a gente vai agora Pra o palácio Do marajá Acho que é isso O marajá dá a lupa A gente vem com a lupa Pega a chave Aí a chave Leva pro navio E assim vai Ó É você ver Que o barco de onça Ele está Trajado Devidamente Como um funcionário Do palácio do marajá Né Esse carinha Da cobra É complicado Ele fica Ele deixa a gente Hipnotizado E a cobra Vem e dá uma Mordida Na gente Olha Se essa nota Musical Pega na gente A gente fica Paralisada A cobra Vem e dá Dano Na gente Uau Esse é o grande palácio Do marajá Beleza Já ficou aqui A bandeirinha Só que a gente pode entrar Né Vamos nessa Viu o que ele está pedindo Ele está dizendo aqui A gente precisa ajudar O marajá Eu ofereço a você Um desafio Se você puder derrotar O tigre No jardim Eu vou recompensar você Com o esfíncto Com a lágrima De esfíncto Ok Vamos para o jardim Ah Aqui é um labirinto A gente tem que achar A porta 1 Se eu entrar na porta 1 Eu vou sair na porta 5 E aí você tem que ir decorando o caminho Sabe Eu não lembro exatamente Qual é a ordem Você pode entrar de uma porta para a outra A porta 5 leva para a porta 2 Aí Vamos subir aqui Para ver o que é que tem Ah Você tem outra porta 2 E se você for para cá Você tem outra porta 2 Então você tem que descobrir Qual porta 2 é a correta Vamos ver se é essa Não é Aqui eu volto para a 1 Aquela porta 1 do começo Está entendendo Então vamos tentar pular essa porta 1 E tentar ir nessa aqui E aí você vai testando Você tem que ir decorando o caminho A porta 5 Pronto A porta 1 vem para a porta 5 Vamos entrar nessa De novo Aí eu saio aqui Vamos tentar entrar nessa porta 2 Viu para onde ela me leva Opa 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 A porta 2 leva para a porta 4 O que é que tem aqui E você vai nessa Você precisa Descobrir o caminho Até o jardim onde o tigre está Ó A porta 2 leva para cá Então não é essa Vamos tentar aquela que está Embaixo da parede ali Vamos ver se é essa Estou achando que é Saiu no 6 Aí tem essa porta 6 Aqui Vamos ver se é essa Não é também não Então a gente sabe Que agora o caminho É nessa aqui Aí a gente vai sair Nessa porta 5 Aí entra na Porra Que bicho chato Fuleiragem Aí a gente entra aqui Sai aqui Pula essa porta 2 A gente vai subir na parede E vai Entrar nessa daqui De baixo Vai sair aqui Aí tem Esse carinha A gente tem que passar direto Por ele Entra aqui Eu acho que é essa Vamos ver É essa Aí De novo cara Aperte o botão errado Para matar o tigre A arma da bolha Que é boa Ó Porque ele pula Vou morrer Quando ele está brilhando Você não leva dano dele Sabe o problema É Aí você se abaixa Aí pula Faz essa Pula faz essa Pula faz Se abaixa Pula Dá dessa Dá dessa Aqui se abaixa Dá dessa Ó Matamos Não é difícil Sabe É só você estar Com a arma certa Aí vai deixar a porta Você entra Fala com O Marajá Ó Vou dar a você Sphinx Tear Você pegou Sphinx Tear Beleza Valeu irmão A gente volta Vem pra cá Ó Chama o avião E aí a gente vem Agora se eu não me engano Pra o navio viking Não É aqui No polo sul Vamos pro polo sul Aí se eu não me engano Sphinx Tear É pra você Derreter O gelo Ó A gente tem uma chave congelada Mas como eu vou tirar ela daqui Beleza Você viu que já tem um diálogozinho Tem que ficar Aqui Cadê? Deixa eu ver se é ela Você não pode usar aqui Então não é O Sphinx Tear Aqui Pera aí É porque eu preciso da lupa O Sphinx Tear Pra quê Meu Deus Vamos chamar o avião Vamos dar uma olhada No lugar A gente foi a onda Até agora Que eu não lembro Pera aí Não é no polo sul No Egito Ah Eu acho que é no Egito Sphinx É coisa egípcia Que é esfinge Olha Porta está fechada Não posso entrar Será que não? Vamos ver Donald usou o Sphinx Tear Olha aí Aí você entra aqui É Aí a lupa está aqui dentro Se eu não me engano Trocar para o desentupidor Porque aqui tem uma paradinha complicada Você precisa vir aqui E sair daqui Antes que aquela parada Lhe esmague contra os espinhos Tá ligado? Olha Mas você vê que é tudo a questão De você ir aprendendo a usar os itens É coisa simples Que é um joguinho de aventura Mais infantil Para criança É feito para Para passar aquele tempo bacana Com um personagem legal Da Disney Sabe? Aqui eu não lembro Qual é o esquema Aqui, cara É isso que a gente tem que pular Era para frear ali Mas aí a inteligência Maravilhosa não freou De novo, cara? Apoiando do mesmo bicho Que tem o mesmo esquema Do outro lado Da outra pirâmide Mas é normal Essa falta de inteligência Pelo menos comigo Eu já joguei esse jogo Eu já joguei esse jogo Acho que faz mais de 20 anos Que eu joguei esse jogo Aí o cara lembrar Dos inimigos Que tem no caminho É a certeza E eu não joguei Uma partidinha antes Para Para dar aquela treinada Eu só abri aqui Botei para gravar Vamos embora Vamos bater papo E morrer Aqui a gente corre Aí para Aí esse bicho aqui sobra Aí você pula Corre Para Cara Que safadeza Aqui a gente vai nesse esquema Aí já atira Atira de novo Tá vendo Coisa simples É uma coisa que você decora fácil Se você quiser mais tranquilidade Nesses foguinhos Para saber exatamente quando é 3 4 5 Ó É no quinto foguinho São 5 foguinhos É só você contar Cara De novo Só um Vamos Haha Tá vendo aí Se a gente voltar Olha Dá para a gente voltar Olha A gente não precisa E já sabemos um caminho Que provavelmente A gente vai ter que voltar Na fase Ó Dá uma puladinha Boba aqui Provavelmente vai ter Coisa Caindo aqui É aqui Quero usar Corridinha É só para dar aquela Dar aquela emoção Aqui é que é o perigo Aqui você tem que Se preocupar Usar corridinha De boa Peraí Deu tempo Tava piscando Não morri Eu não sabia Nem onde é que meu boneco Tava Aqui você usa Corridinha É garantido Só segurar para frente O botão da corrida É de boa Essa parte Na primeira vez Dá aquele medinho Eita vou morrer Mas não é feito Para você morrer É só para dar aquela emoção De De joguinho Indiana Jones Que aliás O dono dele está fazendo Um cosplayzinho Aqui de Indiana Jones Você prestar atenção É muito máscara É uma homenagem bonitinha Aqui a gente cai Acho que é o final Do caminho Aqui já Para a gente pegar O Ah não Aqui é para a gente É Morri A gente precisa Correr Espera aí Esse 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 É Game Over Eu não lembro Da ordem Dos bichinhos Não Não vamos continuar Já é mais de uma hora De vídeo Então Valeu pessoal Quem assistiu Obrigado por ter assistido Lembra aí Do Do likezinho Do comentário E valeu galera Até o próximo Até amanhã Talvez até hoje de noite Dependendo do evento Da Microsoft A gente dá uma gravadinha Boba para comentar sobre Valeu Falou Até o próximo vídeo Amanhã Valeu Tchau